Noite violenta no Vale do Aço. Cheguei no corredor e o diretor disse assim Nico, hoje é quinta, mas é a mesma coisa de segunda. E quinta é só na rede social que é dia de TBT, de lembrança, né? Então a quinta de hoje é um TBT de segunda. É lembrança de segunda. Misericórdia, um adolescente de 16 anos, ele foi assassinado a tiros na porta de casa na noite dessa quarta-feira. Aí ó, o crime aconteceu na Avenida 1, no bairro Alegre, hein, Timóteo? É ironia do destino, o nome do bairro é Alegre, né? Mas esse tipo de coisa não é alegria, né? Isso é guerra, isso é tristeza, é a matança desenfreada, é o derramamento de sangue que alcança também o Vale do Aço. E claro, Timóteo tá nesse raio de ação aí, né, Gisele? Boa tarde pra você. Ei, Nico, boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Pois é, o bairro chama Alegre, mas hoje nós estivemos no local, né, tentando conversar com a mãe do adolescente Diego Ferreira Santos, de 16 anos. Imagina só como que está essa mulher, né? Está completamente desolada. Não conseguiu mesmo conversar com a nossa reportagem, o que é muito compreensível neste momento, Nico. A polícia militar foi até o local, este crime aconteceu ontem à noite, e de acordo com o que foi apurado, o adolescente de 16 anos estava sentado na porta de uma residência, quando foi surpreendido a tiros pelos assassinos, que depois fugiram em uma moto. Olha só, Nico, e de acordo com as apurações da polícia, o jovem teria sido morto por engano e que o alvo seria um parente do Diego que estava dentro desta residência. Inclusive, esta informação foi repassada pelo próprio familiar da vítima, que contou o seguinte, que ele teve uma discussão no último fim de semana com um usuário de drogas e que este atentado poderia ser, inclusive, uma retaliação a essa confusão que aconteceu lá em Timóteo, Nico. Porém, ele acredita que este usuário com quem ele teve a confusão não seria capaz, digamos assim, de cometer este crime. Os suspeitos pela morte do Diego ainda estão sendo procurados pela polícia, Nico. Obrigado, Gisele, por sua informação. Quem tiver qualquer outra informação, pode passar através do 181, do Disque Denúncia, ou do 190...